salve rapaziada beleza aqui é o maio trazendo mais uma jogada clássica pra você dessa vez o nosso saudoso ps1 né galera a maio que o jogo velho mais galera não existe jogo velho presta atenção pra vocês não existe jogo jogo velho existe o jogo que você não jogou apesar do jogo tem uma data já né já passada já ele não é pra mim é lançamento pra mim não porque eu já zerei esse jogo pra mim é lançamento mas como devo dizer que é um jogo divertido você pode voltar a jogar ele né então pra quem tem um ps1 ou pra quem tem um ps3 você pode comprar ele na psn certo ele existe aqui o metal slug x ou metal slug x jogo portar diretamente do fliperama né vou mostrar pra vocês o modo opção aqui o pichão botar sempre vida temos a dificuldade easy normal velho rádio e não temos a infelizmente zandado não vai poder gerar porque não tem ver easy com partido normal então certo alto se vou deixar ligado vamos lá vibração não gasta muita bateria não deixar a idade isso aqui o que eu gosto aqui é pronto galera seguinte o que tem de bom em relação ao fliperama em relação ao ps1 jogando no ps1 você vai ter extremos load times aí que demora muito a se divertir mas não quebra a diversão certo fliperama não tinha nenhum tipo de load o que os jogos eram em cartucho já os jogos em cd ele fazia aquela leitura o cd faz a leitura joga pra memória do videogame assim poderão rodar diretamente na memória né mas ele é obrigado a ler o cd já os cartuchos não praticamente instantâneo então jogos de cartucho não tem load time correto vamos aqui no modo que tem um modo art gallery que seria as artes do jogo né os criadores colocaram diversas animações excelentes eu não vou mostrar galera que vai ficar um vídeo muito extenso eu não quero estender vou mostrar o manual do jogo quem comprava naquela época o jogo original né não no piratão não vira tão no via não via só essa frente e só mas você sabe que eu comprar pirata não vamos não vamos mentir aqui na porta quem não joga pirata aqui nunca jogou um jogo pirata deixe o chorinho nos comentários que se você nunca jogou pirata tá quero saber quem nunca jogou pirata ó quero saber quem nunca jogou pirata quero saber quem nunca escutou música pela internet quer saber quem 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 não escuta a música do seu cantor favorito no youtube isso é uma forma de pirataria você saber disso você escutar música assistir filme né né red tube que eu tô ligado vocês assistem né falo nada né tá manual muito bonito as artes são muito bem feitas a gente mostra o ps1 lindo 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 lembrando que a sony copione que a sony tá lançando ps1 clássica aí é muito bacana com 20 jogos na memória né eu passo batido na galera você sabe por que né controle aí ó o já do ao choque já 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 recebeu atualização usa os manuais antigos galera não viam com o do choque eles vinham com outro controle certo encontrou que não tinha na lógico muito bonito manual mesmo serinho fala sobre os modos de jogo explica ali mais ou menos ali como funciona correto e aí muito bacana e as armas certo o show de bola engraçado que essa tela eu me lembro que que essa tela ela tinha no cega satan esse modo também tem no modo ataque time ataque também tem no modo no cega satan cara em relação ao jogo de esperamos cega satan ele dá um banho ps1 galera eu sei porque eu tive o cega satan então joguei muito vamos lá modo combate com que é aquele modo que aparece aquela menina né e modo aqui eu vou jogar o modo do arcade uma vez aí para vocês ter uma noção de como funciona eu escolhi aqui entre quatro escolheu marco galerinha lembrando a você se você não é inscrito no canal inscreva-se e deixa aquele e já tive as notificações o youtube ele já é meio bugada se não ativar complica mais ainda aí quando tiver fazendo lá e jogando vocês serão notificados também quando tiver vídeos novos certo e não esqueça deixar aquele like também né eu preciso comprar pão né galera vamos lá vamos lá vamos lá vamos rebentar para poder ter colocado meu controle turbo galera lembrando a vocês tô jogando no próprio ps3 o console lixo que agora que são quatro ps3 é lixo né não dá para se divertir né eu não vou dar um pouco essa musiquinha da música ou um pouco a música do do olha a música que doida lá muito doida lá a tia o bala bala vamos meter bala Obrigado! 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 O inimigo está destruindo! Obrigado! 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 Estão nos morceguinhos para obter novas pontuações. Opa! Até descavou o pão. Estão assustados. Estão nos formando. Chora! Obrigado! Pão! Obrigado! Iron Lizard! Iron Lizard! Ele parece um cachorro! É um cachorro turbinado. Vem cachorro digaçado, vem! Pera puta! Aquele latido dele... Esse latido solta uma espécie de fumaça, tá vendo? Se pegar ele transforma em zumbi. Estão nos morceguinhos! Pera puta! Espere! Drul de Atenção! É um ator. Atenção! Obrigada! Obrigada! Atenção! Espere! Atenção! Coloque uma bomba! O antídoto seria, né? Olha um galo, mano! Rapaz, o bicho é bruto! Metal Slug X. Load Time. O PS1 sofreu com essas load time, mas... Mas é fazer o quê, né? A vida não é perfeita, né? Agora, jogos de luta atrapalham muito, né? Você quer baixar a lenha e o carregando, né? Mas, na época do CD, sofriamos com isso. Beijo! Luz de leds de robertura! Luz de leds de robertura! Tão amorte? Luz de leds? Luz de leds de robertura! toma uma bomba de área nem nem ficou ele nem fiz uma vasquinha com os corpos pois pois existe essa palavra gostou inventei agora gostou como se fosse uma costinha com a ação quase me acertou e o cara transformou o maluco em Ok. Obrigado! Meu Deus! Meu Deus! Meu nome é um lixo! Porra! Ah, mano! Que pilantraja do jogo, mano! Na hora que eu apareci, não... Ah, mano! Zua só, zua só, zua só! Cachorro, tá de sacanagem? Cachorro pilantra, velho! Um chute. Um chute. Ok. Um chute. Um chute. Um clube. Um嬉la. Um chute. Um Vicente. Um Glauco. É só obrigado. Mano, eu me livrei da arma sem querer, se você já acredita. Sem querer, sem querer querendo, mano. Você é o chefe, mano. Masquinha pesquisa. Eu perdi uma vida de bobeira. Que ódio! Não, desgraçado. Não jogue a bomba fora. Sobe! Capetão! Sobe, bruxa! Fudeu! Nossa! Sai da frente que lá vem bomba! Rapaz! Rocket Launcher! Rocket Launcher! Rocket Launcher! Não! Sobe! Você está pa laca.. Perda pra tudo! Sem todo Ongel! Sem todo Ongel! Sem todo Ongel! ...bem quem tem ongel! Vem Jesus! Eu perdi um rocket launch, mano. Rocket launch. Rocket launch. Rocket launch. Ufa! Meu Deus do céu! Ai, que total! Rapaz, bicho, peguem. No prison. Sem prisioneiros. Mission complete! Mission complete! Mission, três! Mission, três! Start! E aí E aí E aí É esse porra E aí E aqui Faca Faca E aí E aí E aí E aí Faca no teu estômago. Obrigado. 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 Shotgun. Criminha-se. Estou prezada emators. tablets. Vá roubar o produto de знание. Coloca o imediatoo. Laay. Obredo. Liar**o!" Talvez venja corretamente comece a dedicar as possibilidades. Kolibatula. Não! Não! Oh, o que aconteceu? Oh, o cara está com isso. Eu vou fazer a barriga dele. O chume de ação antigo é isso, é o de atirar para cima do telhado. Obrigado. Ok, agora! Atenção! Os jantos estão indo para o inferno. Os diabos estão тот fogo e as maiores tiram. Pronto! Pode começar o pergador. Vocês estão começando a salvar os homens logo lá fora. Não acerta muito mysteries. Não acerta muito tranquilo em cima do� amando ao сб Manteiga ainda por cima e o jeito que ela só continua atirando ainda. Nossa, batalha! Eita porra! Entrou no consolo. Obrigado por você. Peguei a espelha! Fala sério! Cara, a tela me deu uma travada ali bonita, hein! Sai, desgraçado! Tá querendo subir, subindo, viado! Eita porra! Nossa senhora! Ave Maria cheia das gasas! Eu vou olhar por nós, pecadores! Uhul! Tchau! 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 Tchau, cara! Vai. Não mora não. Da onde está surgindo esses pães? Só para eu não saber. Caralho do inferno, desgraçado. Chora mais! Desgraçado! Caralho do inferno, desgraçado. Caralho do inferno, desgraçado. Obrigado! Caralho do inferno, niedrega devolução! Fabio do inferno, desgraça. Caralho do inferno, não é o inferno, desgraça seu� Vegeta? consumiu ela? Caralho do inferno e aindaheim,тоофpbre em casa. Caralho do inferno, enfrentar sua espetue, desgraçado seu avião, desgraçado seu avião! Caralho do inferno,راça seu avião e protección seu avião. Caralho do inferno,ennar o seu avião! Uuuuuh... Viado! Caramba, tá reagindo legal, mano! Sai daí, porra! Me ajuda aí, mulher! Ok! Sai! Sai, capeta! Sai de mim! Maldade, né? Isso foi a maldade! Isso foi a maldade! Isso foi a maldade! Obrigado! 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 A arma! A arma! Tchau, tchau. 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 Blandshot! Obrigado! 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 Sabe o que está acontecendo? Brutal! Brutal! Um vazão alienígena! Filha da puta! Longe alienígena do caramba! Ah, vocês tão de... Criota, né? Bora! A música é muito doida. Ó. Muito maneiro, né? Fala sério, né? Muito divertido esse jogo, né? Caraca, você vai jogando, a hora vai passando. Nem nota, velho. Já era pra mim estar almoçando. Já era pra mim ter almoçado já, né? Mas não, não dá. Como eu vou jogar? O vício é mais forte. Olha o tamanho. É um barco, hashtag tanque. Nossa, mano. Ah, vai me aprisionar. Vai me aprisionar. Diabo, vai, vai. Que, tu... Que... Que, tu... Opa, que isso, velho. Que, tu... Que... Que, tu... Que... Que, tu... Um Verde que vai acontecer. Um Verde que vai acontecer. Ué, ganhá-los! Sim, um Verde que vai acontecer. Um Verde que vai acontecer. Um Verde que vai acontecer. Euro o Senhor! Ficou, Rússia! E liga o Senhor! 15 de dezembro de Ponto! Obrigado. Ok. Ok. Mano, rouba demais. Ah, acabou a munição. Eu nem tinha percebido. Não tinha percebido. Ah, acabou. Morre, Capetudo. Capetudo existe, galera? Capetudo? Eu tirei uma palavra bem, é doido. Mission. 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 Hummm! Fique longe! Acho que agora é esgoto se eu não me engano né? Não lembro. Missão! Fire! Fire! Start! Fique longe! Goi! Tente! Pau. Mãe! Largo! Bate na mãe. Eu vou tentar tomar um tanque. Eu vou tomar o tanque, olha só. Quem diria sabe tomar o tanque? Toma tiro então. Caraca, o botão tá... O botão de atirar tá no quadrado e o botão X tá no... O botão pulo tá no X. Quando eu quero pular com o tanque, eu acabo soltando o tanque sem querer. Soltando é... Injetando o tanque, ele explode. Tem que configurar o botão lá, mano. Isso atrapalha demais, mano. Você acaba perdendo o tanque sem querer. Ok. Que desgraçado, mano. Você vai tocar comigo. Dois. Caralho, olha o tanto de bala que tá aparecendo na tela, mano. Não, não. Não, não, não. Se puder, fugira. Não, não. Uh, твоi tomou. Claudia-f publique. Suponando é o tanqueक. Agora são fechamentos... É muita bala, velho. Tá rindo, desgraçado. Estou rindo lá. Cadê? Cadê? Cadê você? É o bonzão? Cadê? Estou aqui, ó. Já acertou em mim. É muita bala, vagabundo. É muita bala, vagabundo. Tem uma bala. Os caras vêm pulando. Ele copia sacando o tiro. Toma, desgraçado. Olha isso, mano. Vai tirar na mãe, seu veado. PORRA! Tu foge de uma sequência de tiro. Toma outra. PORRA, MEI. Esse fechou ali, mano. E aí Você achou ali mano Claro, tudo tem os macetinhos né cara Você saber se posicionar no lugar certo para cada inimigo Só que como eu estou correndo para passar a fase Aí eu estou acabando perdendo muito o tiro Eu também estou nem aí, estou no videogame Não estou perdendo ficha No videogame no fliperama a gente se ferrava com esse jogo aqui mano Obrigado Ok Ok Eu lembro que eu pegava o dinheiro com a minha mãe Jogava o lixo fora, lavava a louça, fazia um monte de porcaria para ganhar dinheiro Aí eu ganhava, chegava lá Duas horas para ganhar o dinheiro Chegava lá perdi em 15 minutos, dava até raiva Ah! Perdi na primeira fase Por isso que não está nem aí mano Por isso que não está nem aí Leve-se Minha luva-se Não está nem aqui Muito não Obrigada Muito obrigada Se eu for brincar Não está nem aí A forma de me側 Estrada Tá... Está... 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 E... Estrada Estou dentro do... 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 do metrô, que porra é essa? Fudeu! Explorei bomba nessa porra! Olha a chuva de tiro, mano! Caralho, muito ladrão, mano! Não, 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 mano! O jogo antigo é foda, velho! Olha a chuva de tiro, vi! Como assim, mano? É que a gente ia ser engraçado, velho! Na moral, e a gente pagava pra jogar esse game ainda, mano! Ainda falava assim ainda quando perdia. Demol! Demol é o caralho, mesmo peladrão mesmo! É tiro pra tudo que é lado, vi! E você tá no meio! Porra! Isso daqui é baseado no Chuck Norris, mano! Só pode no Rambo. O cara entra no exército sozinho. E olha o Rambo, tem o Rambo que ele entra no dedo da base sozinho e destrói tudo, mano! Ei! Lef与, cara! Não! Ah, eu esqueci, cara... precisava de destruir ele agora que eu lembrei. Ah, eu esqueci, galera! Fui muito tempo sem ele jogar. Quando vem vocês precisa destruir o trem. Olha o tiro! Que grosso tira! Da-na-na-da... Olha o cogumelo do sol aqui. Até a mulher fala chorando, a mulher do goleiro. Vocês não sabem o benefício que é comer o cogumelo do sol. Eu que tenho ligação com o diabo, já tenho 150 anos. Mas eu como cogumelo do sol. Caralho! Sai! Calma! Toma a bola, Sou um rouboが gibberish, Caralho! Caralho! Caralho, Nashville! Ainda não. Por que? Provação de máquina faturina para sempre. Ataque de máquina. Provação de máquina. Ataquece-la! Ataquece-la. Ataquece-la! Vá, não. Vamos lá... Ahn... Ah, o cara passou a faca na minha, no meu pescoço, velho. É sério isso? Escoge logo, porra. O cara passou a faca no meu pescoço, mano. Caralho, quando tu atira nos caras, eles abrem, mano, com a pressão da bala. Bom, aí vem trem. Caralho, eu dei pra puta que pariu esse trem. Ai, mas tu não pode xingar no YouTube. Não pode. Foda-se, o canal... O Chanel é meu. Xingo, quem gostou, desescreve. Chora da... Desgraça... Vá me passar a faca, não, seu desgraçado. Ah, mano, o cara me... O cara me atrapalou. Morozinha, cara. Se eu pegar pra jogar sério esse jogo aqui, eu tenho que botar um pouquinho turbo. Ah, isso é pra mim. Caralho, esses caras são foda, mano. Tem que apertar gostoso mesmo pra poder... Não se fuder nesse jogo, mano. Caralho, esse filme de história é meu. Ah, isso é pra jogar sério. Honore! Ele morreu. Fique fora. Essa é a parte do esgoto que eu falei. Que porra? Fazer dar na bala se eles viram só. Láser. Fazer dar na bala se eles viram só. Filho da puta! Explodiu! Ele não está atrás da grade? Ele não está atrás da grade. Ele não está atrás da grade. Ele não está atrás da grade. Sai! Vá! 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 Os caras são chatas! Vá! 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 Voltação! Agora eu não vou pular agora sem querer, eu tenho que pular sem apertar tiro. Caralho! É o inferno essa porra! É o próprio... Nossa! Fiquei sem mão! Que pariu! Porra! Pô, desgraçado! Bomba no seu rabo! Porra, tem Rita, mano. Tem alguma coisa aqui, ó. Eu sabia que tinha alguma coisa aqui. Tá vindo o tanque de onde, velho? Já parou, Jessica? Parou nada, vindo o tanque para cá. Obrigado! Roger, Launcher! Roger, Launcher! Roger, Launcher! Roger, Launcher! Mas não acertou, hein, cachorro? Eu estou com uma boa observação. Nogê! Vamos lá! Tcool! make it! Tenta bem! Tenta bem! Tenta bem! Tenta bem! Tenta bem! Caralho! O que você? Sabe de usar a máquina. MISSION COMPLETE MISSION COMPLETE MISSION COMPLETE MISSION COMPLETE MISSION COMPLETE Isso aí é a última fase, turminha. Turminha do caraca. Essa é a última frase. Última fase. Bora lá. Eu acho que ia ser irritante, mano. Ai. Toma, se eu te lançar. Bomba na tua cara. Pula. Eita, porra. Eita, porra. Passa... اسera o mesmo! Eu nãoigo isso! Irina doirlanda do parque. Uma divina missa. Você esquece que você está organizando. Fala no seu esporra, no seu otário, infamista. Caralho! Esse chefe é do outro jogo. Vem, garoto! Vem! Vem, sua moça! Mas é da você. Que mentira! O que me acertou ali, filhote? Toma, seu desgraçado! Vira comida para a baleia, cuzão! Para você aprender! Chora mais! Ah, fazendo churrasco com o prisioneiro, mano! Oh, obrigado! Aqui! Ah, caralho! Muito, 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 muito tiro, mano! Toma! Pode tirar a faca no outro, otário! Obrigado! Ah! Que louca! Que delícia de tiro! Que delícia de tiro, cara! Que delícia! Que alegreada no rabo de vocês! Porra, não vi! Apertura o meu peito, mano! Vai cagar no mato, mano! Tio? Não! Oh, filho da mãe, mano! Chapada quente! A versão do Game Boy Advance, galera, ela não tem vida, é uma barra de life, tá ligado? Se fosse no Technical Fights, achei interessante, galera. Olha a musiquinha, olha a musiquinha. Rapaz, o bicho é bruto, né? Mistura. Fala sério. Fala sério. Puta merda, velho. Você taca a bomba na sua mãe, seu otário. Tem um petista aqui no meio da guerra! Quer me calificar. Olha que um petista aqui, olha. Passar a faca nele. Foi uma uma cara cozinha. O jogador faz por chopped up! É muito vale. É isso ai! Não é mesmo, tudo isso que eu consigo wrap se bout! Executive 2... Obrigada! Agora os alienígenas agora vão estar mexendo no saco. É sério isso? Os alienígenas estão ativos também. Obrigado! Obrigado! Ok! Obrigado! Você não pode parar! Ok lá, foi lhe! ve �en omelets Chega olha a força! Eu tinha fetal-lhe. Você não estáganando? Ui! Estira o alienígena! O que é isso? Hum! Eu tenho medo de meter que fumar! Ah historical do sério! Execuou um des débutante de arrumada, e o que éeding o melhor trazido à Defesa do choro-fraim do celular? Onde? Só chegando os petistas. Toma, mano de petista. O Bolsonaro contra-ataca. Tentaram dar uma facada no Bolsonaro. Tô de volta. Toma, seu caramba. Ah, o cara me atropelou ali, filho. Toma, desgraçado. Me bomba no seu rabo. Toma, você vai entrar chorado. Ih, quase entrou no meu. Oi, diabo. Esse cara tá de sacanagem. Acho que esse carrinho ainda não. Você tá bugado aí? Toma. Zeda. Toma. O que? Tem um cara que é meio doido, né, cara? Você deu um monte de uma vez. Toma. Virou, virou balé essa porra? Toma. Sempre nos reina. Vem em cima. Toma. Você tem um cara que é meio doido. Toma. Quer dizer, quem não quer? Você vai um cara que é meio doido. Você vairothar esses caras? não dá não desiste vou parar de jogar para sempre mas para sempre assim parei galera parei de jogar alguém para sempre nunca mais o vídeo videogame nunca mais só porque eu perdi aqui cara só porque eu perdi cara só que eu perdi parei galera vovô a nem sei vovô titi sei lá parei parei acho que eu faço parei vou encerrar o canal por aqui galera o desenho gostaram parei nada a mexer no computador é você já é engraçado que trocou comigo até eu sei que ele quer mesmo eu não estaria aqui porra na vida real você não pode pegar cocô no jogo você pega cocô para ganhar ponto ah tá pulando de faca tá pensando que sou o bolsonário porra e aí e aí está a pensar que estou que sou o bolsonário porra e aí 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 se gostar doutor em e aí e aí e aí e É o chefe? Bora, brigar então. Acabou a bala. Furdeu. Furdeu. Abaixa. Não dá, mano. É... Bora. Caraca, quase que ele veio. Aham. É... Ama. Não dá, Book. Ah, vai. Por que você não avisou que você ia fazer isso, a piranha? Ela avisou, eu não peço atenção. Mano, o boneco virou pro lado errado, mano. É sério isso? É sério, parece que esse bagulho foi sério nenhum. É sério! Fica da puta, velho! É sério! 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 Nice! Você pode ficar aqui para pegar uma arma? Você pode ficar com qualquer coisa? Você pode ficar com aquele golpe de braço? Não! Se a pessoa não deressa, você não dera nada. Tire sua casa de peito, quero sair. Seleza! 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 Triste! Seleza! Carta! Seleza! Seleza! O que é isso? O que é isso? O que é isso? É um cérebro com um pedacinho de corpo Ah, mano. É muito bobagem, né? Tem que ter um lugar pra macetar aqui, cara. Porra, mano! Tu tá de sacanagem, esses caras, daquelas. Porra! Quebrando finalmente, mano. Agora, agora, a.. A referência ao filme que ela é independente, tipo... BANZAI!! A missão completa! Bem, agora eu vou guardar o controle. Todas as missões finalizadas. E tirar as coisas aqui. Galerinha, finalizando. Se você assistiu até aqui, velho. Não fala que você não gostou, né? Você não vai estar assistindo mais de 30 minutos de jogatina sem não gostar, né? Então, aperta o like ali, aperta. Aperta o like aí, mané. Você não vai apertar o like, é sério. Sério que você assiste o canal, curte, se diverte, ri pra caramba e não vai apertar o like. Você é um filho da puta mesmo, né? Então, aperta o like se você não gosta, tá? Belezinha? Brincadeiras à parte aí. Espero que vocês tenham gostado do gameplay. As artes aparecendo ali atrás aí. Muito maneiro, muito maneiro. Deixa eu passar o final todinho pra não ficar lindo, favorável, nem esse bonito. Grátis. Ó, olha o Bolsonaro. Quando ele era mais novo. Rapaz, o jogador é bruto. Galera, lembrando que esse vídeo estará na playlist PSX, né? PSX referente ao Playstation 1, ok? Quem quiser vídeo referente ao PS2, veja na playlist lá, referência PS2. Certo? E tem PS3, tem Xbox, tem um monte de referência lá e fora os detonados. Esse aqui vai ficar como o detonado do canal, do Canel. É... Pode se falar que é um detonado, galera. Olha aí, mandou um Hadouken. Um soldado. Nazista. 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 Tudo que é nista é meio sinistro. Nazista, petista, sonista, caxista, nintendista, ceguista. Por isso que eu sou jogador, galera. Entendeu? Antes de existir o setor Sony aí, eu já jogava videogame, né mano? Pra jogos, tô falando. Muito bacana o jeito que é apresentado aí o final do jogo, né? As letras fazendo... Sei lá, como se diz aí, uma pirueta, sei lá. Sons. Olha as artes, mano. Que maneiro. Lembrando que esse jogo pode ser zerado em diversos modos, galera. Então, ah, mas você zerou o jogo, agora não tem mais graça. Não, pelo contrário. Agora você tem diversos outros modos pra brincar, né? As meninas dos jogos. O jogo é feito pela SNK. Fim, galera. Fim. Fim. Tem uns diversos modos aí, né, cara? Sei lá. SNK, o futuro é agora. Porra, que slogan bonito, né, galera? Muito bacana, Maze, mano. A belinha can't fly. Cara, mano, tá chovendo muito lá fora, galera. Vocês entendem? Olha o barulho da chuva. Vocês estão ouvindo? Não estão ouvindo, não, né? Ainda bem, né? Chuva. Dia de chuva não vai fazer nada, né, mano? Feriado, dia de chuva é dia de jogar, né, mano? Só lamento. Chora mais. Tá lá. Galera, agora nós temos aqui no Arcade. Quando você inicia de modo Arcade, você tem todas as missões liberadas pra você poder treinar. Isso mesmo. Vocês viram que ao longo do gameplay eu perdi diversas vidas. Por quê? Porque toda fase tem lugares estratégicos pra você fazer e modo de combater. Quem joga os jogos 2D sabe que isso é fato, né? Então, quem quiser detonar aí... Ah, pô, na fase 3 eu não fui tão bom. Ah, volta na fase 3, treina. Entendeu? Você tem disponível todas as fases agora. Certo? Tem um combate score também. Depois eu vou fazer um vídeo jogando um pouco nele. Tem a galeria pra eu fazer outro vídeo mostrando pra não ficar um vídeo muito extenso, beleza? Se assistiu até aqui, deixa o like aí. Vou ali e já volto, galera. Ah, eu sei que você vai sentir saudade, mas eu tenho que ir. Eu tenho que ir fazer outro vídeo. Eu prometo que eu volto com outro vídeo, tá bom? Se você deixou o like, eu prometo. Se você comentar, no próximo vídeo eu vou falar quem comentou, belezinha? Vou dar um salve pra você. Eu tenho que ir agora. Agora eu vou. Tá, beijo. Tchau. 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 Tchau, agora é sério. Tchau.